Ai, 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 esse ano novo tá bom, hein? Quase todos os personagens de Blue Lock são muito interessantes, seja em história, design, feitos ou habilidades. Mas, cara, mesmo que você goste muito dos personagens da obra, eu duvido que você lembre de todos os feitos que eles tiveram ao decorrer dessa obra maravilhosa. Até porque a partida da baixa de versus a Uber demorou entre 0 e 500 anos pra acabar, né? Então, meu putífero, eu estou aqui pra relembrar você de alguma das melhores jogadas de cada um dos jogadores de Blue Lock. E essa aqui é a parte 1, obviamente. Caso vocês queiram mais vídeos assim, comentem aí algum personagem que você queira ver muito por aqui. Agora, sem mais lambida de bola, vamos que vamos. Começando pelo nosso querido Mikagirel, o Camaleão Atacante. Mikagirel tem uma das habilidades mais fortes de todo o mangá de Blue Lock. E, apesar disso, tem uma dependência absurda no Nagi Seishiro. E isso, infelizmente, deixa ele muito por trás em diversos requisitos quando se fala em se tornar o atacante perfeito pro Blue Lock. Porém, uma coisa que a gente não pode negar é que essa habilidade dele permite que ele mostre pra gente um monte de jogada completamente inesperada. E esse foi o caso do capítulo 147, onde estamos na partida da Bastard, time do Sagi, versus a Manchine City, time do Urel. E nessa partida, a gente acaba de conhecer um pouco mais do Urel e de sua habilidade, que a gente tinha visto bem pouco. Na verdade, acho que a gente só viu na partida do Urel contra o Urim e do Blue Lock contra o Sub-20. E, cara, nessa partida, o Urel termina mostrando que foi capaz de copiar dois dos melhores jogadores que a gente já tinha visto jogar até agora, tirando os mestres e o Kaiser, né? Essa jogada começa com o Sagi lendo como o Kaiser estava jogando o jogo, enquanto se perguntava como ele poderia melhorar a partir disso, roubando a bola do Kaiser na maior malandragem possível e se preparando pra atacar o time da Manchine. Mas o Sagi tem a bola roubada pelo Urel, que começa a dizer que já esperava essa jogada do Sagi, já que ele costumava fazer isso bem antigamente. E com a bola roubada do Sagi, o mesmo usa seu corpo pra parar a investida do Sagi e faz um giro em volta do Sagi, passando por ele e se encontrando com o Ness, que começa a trocar um X1 com o Urel. Entretanto, o Urel utiliza da sua habilidade de camaleão atacante e passa do Ness depois de utilizar a cópia da fucking ponte do Itoshi Sai, avançando contra diversos atacantes e driblando todos eles como se não fosse nada, filho. E olha que o Sagi e o Corona estavam nesse meio de atacantes aí, tá? Ficou mesmo se posicionando e dizendo que não iria mais depender do Nagi pra nada, já que ele iria ser o melhor atacante do mundo sozinho, imitando o chute de trivela do Itoshirin com 99 de precisão e, infelizmente, tendo seu chute defendido por Gagamaru, que se esticava todo e pegava a bola com uma destreza enorme digna do Guchimaru. E agora nós temos o nosso esquecido Yukimiya Kenyo, o imperador do 1 contra 1. O Yukimiya é extremamente subestimado e com razão, né? Já que o cara só vive no bolso do Sagi e já faz uma cota, filho. Porém, a gente não pode deixar passar que ele tem feitos muito bons nesse Battle Royale de futebol. E na minha opinião, o melhor feito dele foi na partida do Blue Lock vs. o Sub-20, quando ele mostra pela primeira vez o seu estado de flow, entre aspas. E esse feito começa no capítulo 133, com a gente observando o Barou que havia acabado de pegar a bola, com o mesmo dano de cara com o Darae Miroko, que tentava de todo jeito parar o Barou, mas só recebia bosta na cara. Ele pensava que o Barou ia pra direita, o Barou ia pra esquerda, ele pensava que o Barou ia chutar e o Barou fazia uma finta, pensava que o Barou ia engolir e ele cuspir... Enfim, o Barou termina indo pra um lugar todo troncho só pra não tocar pro Sagi e, infelizmente, o chute que ele dá de lá faz a bola bater na trave. Infelizmente, porque seria muito foda esse gol. E com isso, a bola termina indo pras mães do Yuki Miya, que admite que a presença do Barou havia mudado o campo completamente e começa a brisar e a entrar em um estado de fluxo forçado, entre muitas aspas, já que ele tenta tanto se concentrar que termina realmente criando um estilo novo. Estilo esse chamado estilo futebol de rua. Esse estilo consiste no Yuki Miya utilizar o seu estilo de jogo básico pra passar por tudo que ele vê pela frente. Ah, tem um Aiko. Tome e drible. Ah, tem um Isag. Tome e drible. Ah, uma véia. Tome e drible. E quando mesmo utiliza esse estilo, ele passa por quase todo mundo. Porém, quando ele dá de cara com um sarrador profissional, ele quase termina perdendo a chance de chutar e dá o seu famoso chute giratório, com o mesmo acreditando fielmente que o seu chute iria acertar algum dos dois cantos do gol. Porém, com o nosso próximo membro dessa lista aparecendo e defendendo a bola com a cabeça. E o nome dessa lenda é Oliver Aiko, o policial defensor. E falando em membro, você já percebeu a merreca que tá pra se tornar o primeiro rabudinho aqui do canal? Vamos lá, pô. Pensa aqui comigo. Eu te dou um, dois, três, quatro, cinco, seis benefícios e você me dá o valor de uma coca. Ajuda aí, pô. E agora a gente volta pra Oliver Aiko. O policial defensor que depois de aparecer defendendo o chute do Buxa e o Kimia, avança enquanto pensava que estava sentindo tudo naquele momento. Ai, ai, Blue Lock. Com a sua cabeçada levando a bola pra Itoshirin. Mas, em vez disso deixar ele mais nervoso, o Aiko simplesmente instala o Windows 12 no seu cérebro e começa a ver tudo em forma de porcentagem, filho. Com o Ninh passando do Sendou e dando de cara com o zói bonito aí. Com o mesmo percebendo em forma de cálculos fodas que o Rin precisava de alcance pra usar suas habilidades. Com o segue chegando pra ajudar o Rin e com o Aiko ficando putaço com isso. Mas, com o mesmo acompanhando o filho da puta do Rin enquanto mandava o Blue Lock tentar superá-lo. Simplesmente calculando qual pé do Rin tinha a maior probabilidade de ser usado em sua próxima jogada. Chutando no lugar com a maior probabilidade e acertando a porra do pé do Rin, cara. E com isso vencendo na marcação com até então top 1 do Blue Lock. E agora que a bola foi pro Itoshisai, eu vou desafiar vocês a adivinhar quem será o próximo jogador que aparecerá. Lembrando que a jogada dele começará a partir desse toque do Aiko pro Sai. E nem adianta ver nos capítulos. Enfim, o Sai pega a bola e avança com todo o time do Sub-20 pra um possível último ataque pra vitória. Com o Geraldo Blue Lock se preparando e com cada um marcando uma pessoa. O Karasu marcando o Itoshisai pra ganhar o máximo de tempo possível. O Ryori observando e analisando o jogo da forma que dava. Eu não entendo muito bem o que caralhos o Ryori queria fazer aqui. Mas deixa ele cozinhar, deixa ele cozinhar. Com o Bastra marcando o Kitsunezato. O Aryu marcando o Shou. Shoui? Sei lá. E o pobre coitado do Réu marcando o Shidou. Porra, isso aqui é esse culacho, pô. Mas apesar de parecer uma parada meio desigual, o Shidou passa do Réu. Mas o Réu ainda sim consegue alcançá-lo com uma grande facilidade. Já que o mesmo percebe o passe que o Itoshisai ia dar pra ele. E fica grudado com o Shidou, filho. Chegando até a desacreditar que o Shidou ia conseguir alcançar aquela bola. Mas logo depois pensando. Porra, é o Shidou, né cara? Esse bicho faz gota com a bum. E com essa marcação foda aí do Réu. O Gouchimaru percebe que agora o Shidou só tem duas opções de chute. Sendo elas cima ou baixo. Com nosso querido Gouchimaru decidindo apostar nos seus instintos e indo pra baixo. Entretanto, o satanás enrustido do Shidou chuta pra cima. E começa a gritar de felicidade. Já que o Gouchimaru tinha ido pra baixo. Porém, o Gouchimaru faz uma fucking parada de mão. E defende a porra da bola com uma parada de mão, filho. Fazendo a bola bater na trave e ir pro ar de forma linda. E aí, você acertou que seria o Gouchimaru próximo da lista? Comenta aí, pô. E é isso, minha gente. Comenta aí se você acertou, se era o Gouchimaru. E aproveita pra escorregar aquela inscrição pra gente pegar da Scar. E se você tem mais de 5 centímetros de pau. Não deixa o like e fecha o vídeo, por favor. Não, brincadeira. Deixa o like aí, vai cara. Custa nada, seu vagabundo. O cara veio Rels o tempo todo e tem preguiça de dar um like. No mais é isso, seus porros. Obrigado a todos pelo apoio de sempre. Tamo junto. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti